Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Este é o primeiro vídeo do ano de 2022 da série do Seminário Internacional, que é produzido pela Igreja Cristã Maranata e transmitido aqui através das nossas redes sociais. E você já sabe, todas as terças-feiras, sempre a partir das 19 horas, você assiste a uma edição inédita deste seminário. E esta é a publicação desta terça-feira, dia 4 de janeiro. E o que queremos é apresentar para você sempre uma abordagem objetiva para você entender com toda clareza o projeto de Deus para a sua vida. E hoje vamos discorrer sobre o tema Por que buscar os dons espirituais? Sim, a palavra ficará. E então, há necessidade de buscar os dons espirituais? Vamos refletir sobre isso. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de a Igreja buscar os dons espirituais, ele usa a seguinte expressão, Segui o amor e buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Este texto está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 1. Jesus é amor. Então, seguir o amor é seguir a Jesus, é, portanto, estar no caminho. A manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais é para confirmar a presença de Jesus no meio da Igreja, pois Jesus é o amor. Os dons espirituais na Igreja são uma operação do Espírito Santo em amor na vida dos servos. Uma prova que o Senhor dá de que ama os seus servos é o seu desejo de falar com eles, e o Senhor faz isso através dos dons espirituais. Os dons espirituais, portanto, são para aqueles que estão no caminho, ou seja, em Jesus, pois Jesus é o caminho. Os dons são decorrentes daquilo que está acontecendo na vida dos servos, que são as operações do Espírito Santo em suas vidas. Seguir o amor é andar no caminho, é andar em Jesus. Agora, mais uma pergunta sobre os dons espirituais. O que é e como acontecem os dons? O dom espiritual é uma forma invisível de como Deus torna visível os seus atos de justiça, ou seja, salvação, cura, libertação e muitos outros. É a forma visível de ler os atos invisíveis de Deus. Vamos ver aqui um exemplo prático. Alguém pede uma oração porque está com um problema que necessita de uma providência de Deus para resolver. Terminada a oração, vem a pergunta O que é que Deus operou para responder àquela oração? Então, um servo do Senhor, que tem os dons espirituais, diz Eu tive uma visão, que é um dom de ciência. Eu vi que um anjo entrava no lar do irmão, que pediu oração, e quebrava uma corrente. O que aconteceu? Deus tornou visível um ato invisível dele, através de um dom espiritual. Portanto, o dom espiritual é para mostrar os atos de justiça do Senhor. O Senhor disse ao profeta Jeremias, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias capítulo 33, verso 3. O Senhor está assegurando ao profeta que as coisas invisíveis e ocultas aos nossos olhos são reveladas por Ele, através dos dons espirituais, quando clamamos ao Senhor. Esta reflexão é parte do conteúdo utilizado nos seminários da Igreja Cristã Maranata, até a próxima terça-feira, com mais uma edição do Seminário Internacional, transmitido pelas redes sociais, quando continuaremos explorando este mesmo tema. A todos, a paz do Senhor Jesus.